Gospel FM Está no ar, momento de reflexão O menino olhava a avó escrevendo uma carta e aí ele perguntou Vovó, você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? Por acaso, essa história fala alguma coisa de mim? A avó sorriu, aquele sorriso que toda vovó dá, né? E comentou com o neto assim É, estou escrevendo sobre você, é verdade Entretanto, o mais importante que as palavras que eu estou escrevendo É o lápis que estou usando Eu gostaria que você fosse como esse lápis quando cresci Aí aquele menino olhou para o lápis, intrigado Ele não viu nada de especial nele e comentou assim Ô vovó, ele é igual a todos os lápis que eu já vi na minha vida O que que tem de diferente? Tudo depende do modo como você vê as coisas Acrescenta a avó Há cinco qualidades nesse lápis Que se você conseguir mantê-las Será sempre uma pessoa em paz com o mundo Primeira qualidade Você pode fazer grandes coisas Mas não deve esquecer nunca Que existe uma mão Que guia o seu caminho Que guia os seus passos Essa mão É a mão de Deus E ele deve sempre conduzi-lo em direção A sua vontade Segunda qualidade De vez em quando Eu preciso parar o que estou escrevendo E usar o apontador Isso faz com que o lápis sofra um pouco Mas no final Ele estará mais afiado Portanto Saiba suportar algumas dores Que a vida lhe impõe Porque elas lhe farão um dia Ser uma pessoa ainda melhor Terceira qualidade O lápis sempre permite Que usemos uma borracha Para apagar aquilo que estava errado Entenda que Corrigir uma coisa que fizemos Não é necessariamente algo mal Mas algo importante Para nos manter no caminho da justiça Quarta qualidade O que realmente importa no lápis Não é a madeira Sua forma Ou sua aparência estérea Mas o grafite Que está dentro dele Portanto Sempre cuide daquilo que acontece Dentro de você E finalmente A quinta qualidade Esta quinta qualidade Do lápis É que ele sempre deixa uma marca Da mesma maneira Saiba que tudo que você fizer na vida Irá deixar traços Marcas Cicatrizes Portanto Procure ser consciente De cada ação Eu imagino que quando a vovó Terminou de falar isso Para o seu netinho Ela o abraçou E lhe deu um beijo Certa manhã Jesus estava no templo Havia muita gente Em volta dele E Jesus Sentou-se E começou a ensinar Então alguns professores Da religião dos judeus E alguns homens religiosos Chamados fariseus Trouxeram para ali Uma mulher Aquela mulher Tinha sido apanhada Enquanto enganava Enquanto traia o seu marido Com o outro Eles obrigaram aquela mulher A ficar de pé No meio de todos E aí disseram a Jesus Mestre Esta mulher foi encontrada Enganando o próprio marido Com o outro Em nossa lei Moisés mandou Apedrejar até a morte As mulheres que fizessem isso E o senhor O que é que diz? Eles queriam acusar Jesus Queriam ver se Jesus Falava alguma coisa Contra a lei deles Mas Jesus se abaixou E começou a escrever Não com um lápis Mas com o seu dedo No chão E eles continuavam ali Fazendo mais perguntas Aí Jesus se levantou E disse Se alguém de vocês Nunca pecou Que atire a primeira pedra Nesta mulher Então Jesus se abaixou de novo E começou a escrever Outra vez no chão Quando aqueles homens Ouviram o que Jesus disse Saíram todos Um por um Os mais velhos Saíram primeiro Os outros Saíram depois Só ficou Jesus A mulher continuava ali De pé Jesus se levantou E disse Onde estão aqueles Que estavam aqui E que te acusavam? Não ficou ninguém Para condenar você? E ela respondeu Não Senhor Foram todos embora Então Jesus disse Eu também não condeno você Vá embora mulher Mas não peques mais Está no livro de João Capítulo 8 Versos 2 a 11 Eu não sei o que Jesus Escreveu Naquele dia Creio que ninguém sabe É um mistério Mas eu acho Aqui no meu coração Que Jesus estava dizendo Eu te perdoo E eu estou escrevendo Vitórias pra você Quando teu louvor Subir aos céus For depositado No incenso da adoração E se misturar Ao louvor Dos serafins Passear em meio Aos 24 anciãs Então as mãos Do Altíssimo Se moverão Em seu favor Um relâmpago No trono Vai dizer As vencedor E você vai correr Para os braços De Jesus O trono Se move Se você adorar Um adorador Pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história Que você venceu Relâmpago e vozes Faz o mundo parar É um adorador Que começa a adorar E quando ele chega No trono de Deus Abala o inferno Abre os céus E as situações Vão ter que mudar Quanto mais você adora O seu Deus Quanto mais você adora o seu Deus Quanto mais vitória você pode escrever Pode escrever O adorador É um escritor De glória Quem adora Tem um livro Pra escrever E então as mãos do Altíssimo Se envolverão Em seu favor Um relâmpago No trono Vai dizer As vencedor E você vai correr Para os braços De Jesus O trono se move Se você adorar O adorador Pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história Que você venceu Relâmpago e vozes Mas o mundo parar É um adorador Que começa a adorar E quando ele chega No trono de Deus Abala o inferno Abre os céus E as situações Vão ter que mudar Adore Diante do choro Diante da luta Diante da dor Adore Diante da perda Diante do falso Do encanador Adore Diante da prova Da lágrima E da falta de perdão O adorador No meio da luta Ele levanta Sua mão O trono se move Se você adorar O adorador Pode a história mudar Caneta de glória Papel de mistério Escreve na história Que você venceu Relâmpago e vozes Mas o mundo parar É uma Escrevendo vitórias É a canção da Elaine de Jesus Aqui na Gospel Fechando nosso momento De reflexão Desta manhã De quarta-feira É a canção da